O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Ah! O que é isso? Você é louco? Ladrão! Ladrão! O que foi isso aí do mundo? Caralho! O que é isso? O que é isso? Corre, mano! O jogo me arrumou, caralho! Chama a polícia! Chama a polícia! Mano, vocês viram isso? Vocês viram aí, chat? Não, não é possível, cara. Eu vou morrer, cara. Já era! Mano, que pirantragem, velho! Que jogo safado, mano! Deus me livre! A pizza saiu correndo, velho! Que dia pequeno, velho!